Fala pessoal, toma aqui mais nosso amigo parceiro aí da Ecos TV, nosso amigo Marivaldo aí do Cariminhação. Hoje está fazendo um grande evento aqui na cidade, então não vou nem contar, ele está aqui e ele vai falar aí o que vai acontecer hoje. Fala aí Marivaldo, para os nossos amigos aí parceiros aí da Ecos TV. Boa tarde a todos, nossos amigos da Ecos TV, nossos colegas parceiros aí em todo o país. Nós estamos nesse momento aqui em Lanfest da Ecos, no Cariminhação da Paraíba. Daqui a pouco o Cariminhação lança, com a presença de vários profissionais de preços, inclusive da Ecos TV também, lança a pesquisa para o prêmio, a votação para o prêmio referência 2021 para várias categorias. Participarão desse evento 27 cidades. A cerimônia será realizada, a premiação, no mês de dezembro. O resultado agora no mês de outubro. No dia 20 de outubro estaremos divulgando também os resultados lá na cidade de Serra Branca. E aí vamos fazer uma outra cerimônia para divulgar também os resultados. Marivaldo, meu querido, que dia vai ser a entrega das premiações? Quando vai ser? Esse dia eu só posso dizer no dia 20, onde nós iremos estar divulgando o resultado da pesquisa. Inclusive nós temos novidades para o dia 20 também. Então você que vai estar nos acompanhando, dia 20 a gente vai trazer, porque esse ano, irmão, a gente vai, Cristiano, nós estamos realizando, vamos realizar a cerimônia em duas cidades. Então a gente está decidindo se realizar em duas cidades diferentes, lógico, dois eventos em duas cidades, vamos divulgar, vamos realizar o evento. E aí a cidade, nós vamos divulgar ainda essa cidade. Estamos apenas fechando os detalhes para anunciar uma outra cerimônia em outra cidade aqui da região, tá certo, não vou dizer a cidade, mas nós estamos articulando para anunciar esse dia especial para todos vocês, tá bom? A cerimônia será no início de dezembro. Agora os dias também irei anunciar só no dia 20. Ô Marivaldo, há quantos anos já está com essa premiação aqui, referência do Cariri? O prêmio referência ele já tem, já estamos entrando na nona edição, o site tem paralelo a isso há quase nove anos também. E aí no primeiro ano, já nos seis primeiros meses de Cariri em ação, nós decidimos fazer também uma edição, uma cerimônia de prêmio referência para homenagear aquelas referências, né? Aquelas pessoas que se destacam, que, enfim, fazem o diferencial em suas cidades nos seus municípios. Marivaldo, hoje vai ter transmissão ao vivo? Teremos transmissão ao vivo no Facebook, Instagram, no YouTube também, com a presença de várias influências digitais, profissionais da social mídia aqui presentes. Então vai estará presente várias cidades da região do Cariri, vários profissionais jornalistas de rádio, TV também estarão presentes aqui. Então é um início, certo? Da execução desse projeto que a gente começa hoje com a votação, liberando a votação para as pessoas poderem escolher as referências da região. Tanto aqui da região do Cariri e da Paraíba, como também do Mochotó e do Pajé, o Pernambucano, porque insere aí quatro cidades também do estado vizinho do Pernambuco. Pessoal, eu sou até suspeito de falar, mas assim, eu sou um cara que participa desse evento aqui de Marivaldo, eu acho que já tem uns cinco anos que somos parceiros, ganhamos a premiação aqui de empresa do Rambo de Medidó, de estar, graças a Deus, aí com a votação aí do público aqui da cidade, de Monteiro e da região, até porque hoje já estamos aqui em vários municípios do Cariri e Paraibano, em Pernambuco também, onde essa pesquisa é feita. E assim, é feito com muita credibilidade, tem uma audiência muito grande. E vou dizer a vocês, eu participo de alguns, mas eu não tenho como negar que o do meu amigo aqui, Marivaldo, é um dos mais organizados, sem dúvida nenhuma. Eu faço questão de vir, de participar, porque é um evento realmente, como a gente diz aqui, é diferente dos iguais. É coisa assim mesmo de abrir os olhos. É a primeira vez que eu vejo até alguém fazer um pré-lançamento do evento. Na verdade, são dois, né? Dois. Dois, porque o ano passado nós divulgamos a pesquisa, um evento similar a esse, parecia exatamente com esse, só que esse ano a gente quisemos inovar, acrescentar mais uma etapa da cerimônia. Essa etapa é o nosso amigo Adri Luz trazer luz para nós agora, né? Melhorou a luz também. Para lançar a pesquisa. É um lançamento da pesquisa, não é ainda o resultado. Lançar que vai começar a pesquisa, depois tem um resultado, depois do resultado as pessoas começam a reservar suas mesas, seus passaportes para receber a premiação na cerimônia. E a cerimônia esse ano nós estaremos em duas cidades, não é apenas só Monteiro. Nós vamos sair também agora do centro Monteiro e vamos para outra cidade. E aí em 2022 teremos mais novidades. Por conta da pandemia, o ano passado atrapalhou um pouco. Esse ano já estaríamos já ingressando no outro estado de Pernambuco, viu? Esse ano nós já estaríamos realizando em Pernambuco também. Mas isso quer dizer que não deixa de ajeitar o nosso planejamento para o próximo ano e fazer uma edição também no estado de Pernambuco. Pessoal, é diferente aí de outras assim, que eu já participei de alguns eventos assim, de premiação de destaque, o Carinhação tem um diferencial muito grande, até porque realmente é uma pesquisa que o pessoal vai para a rua, pergunta às pessoas, pergunta aos empresários e também tem a votação nas redes sociais. Quer dizer assim, é algo muito organizado e realmente aqui não é quem paga ganha não, como a gente sabe que tem algumas coisas por aí. aqui realmente ganha quem merece, ganha quem é o destaque da cidade, ganha quem tem credibilidade. Concorda, Marivaldo? Aqui é muito sério, até porque nós já estamos na nuna edição e graças a Deus é crescente. Quando a gente começa, sai o resultado, as pessoas, a gente não mantém nem contato direito nas pessoas, as pessoas mantêm contato e já reservam seu espaço para receber a premiação. Temos cotas, temos limite no nosso espaço, não podemos colocar todas as pessoas que vencem nas suas respectivas categorias. É tanto que as pessoas já mantêm contato conosco, reservam seu espaço e pronto. Durante, às vezes, 15 dias para o evento não tem mais vaga para ninguém mesmo. Então, é um evento, ele é muito planejado, todos os detalhes em termos de orçamento, estrutura, produção. Nós estávamos agora há pouco definindo os detalhes já para o dia 20 de Serra Branca. detalhes para a logística do transporte, a questão de alimentação, a questão da produção com o Irlan, com o Adriluz, com o Flávio de Som, com a nossa produção do Carina em Ação. Enfim, como nós iremos fazer também com o próprio Coquetel, não sei se dá para mostrar aqui, nós já estamos recebendo aqui, da Andréa da Barraca também, o Coquetel vai ser colocado ali para recepcionar daqui a pouco os convidados também. Então, assim, é uma grande estrutura que estamos montando para poder receber daqui a pouco os nossos convidados, de forma limitada, convidados que eu digo, pessoal da imprensa mesmo, para fazer parte desse momento especial conosco, para nos ajudar também a divulgar um evento que não é mais do Carina em Ação, é um evento da região. Então, por conta disso, que eles fazem parte também, a gente traz para que vocês se sintam também valorizados nesse processo. Pessoal, então, hoje é 19 horas aí, começa a ligar no site do carina em ação.com.br, vai ter a transmissão ao vivo desse lançamento aqui, e conto com a audiência de vocês aí, a gente vai estar aqui no evento prestigiando, às 19 horas estaremos aqui sim, e fé em Deus também estaremos em dezembro, que ele vai falar ainda a data, vai lançar, mas estamos aqui presentes, e fé em Deus, não tenho dúvida que a Ecos TV vai ganhar mais um ano, porque estamos trabalhando, e trabalhando bem para isso, para ser referência, como o prêmio já diz tudo, ser referência no setor que atuamos, que é o setor de mídia digital indoor, e graças a Deus a Ecos TV tem sido o ganhador desse prêmio aí, já por quatro anos consecutivos, onde a gente aqui atua, atua. Então, fiquem ligados aí, mais tarde a gente vai estar aqui no evento com o nosso amigo Marivaldo, certo? Um abraço, gente. e convido vocês a estar assistindo aí, acompanha a gente aí, e até amanhã. Youtube, Instagram, Facebook, acerta nossas páginas digitais, venham para fazer parte, dessa prévia, de como será mais ou menos, nosso evento em dezembro. Pronto, pessoal, então é 19 horas. Será totalmente diferente também daqui, não? Tudo aqui é lançamento, aqui é cozineta, e eu quero estar aqui para acompanhar, e ver o nosso amigo Marivaldo, que é um cara que tem uma organização tremenda, e onde eu vou, eu falo desse evento, porque eu tenho o prazer, o orgulho de participar. Então, pessoal, um abraço, e até o próximo vídeo aí. Acompanhe.